E vamos para mais um debate filosófico aqui nesse canal e eu estou interessado em saber qual a origem do universo. Esse é um tema que tratamos aqui algumas vezes, certo? E esse é um dos maiores dilemas da mente humana e da filosofia, por quê? Porque toda a nossa experiência, nossa experiência humana, nossa experiência empírica nesse mundo, a gente explica por relações de causa e efeito, não é assim? Eu sei que uma coisa existe porque algo gerou, algo deu início a essa coisa, então não preciso ir longe. Se eu pegar um objeto qualquer, um ser qualquer, uma existência qualquer, por exemplo, esse objetozinho aqui, esse mousezinho, por exemplo, olha só. Como é que eu sei que isso aqui tem existência? Eu vou procurar uma causa, alguma coisa que gerou este objeto aqui, certo? E assim é tudo, nós explicamos tudo com base na causa e efeito. Isso vale para o mundo artificial, mas também para o mundo biológico, se um ser existe, alguma coisa gerou esse ser. Então, a gente vai assim caminhando nessa relação de causa e efeito. Agora, se eu parto para essa sequência de causa e efeito, qual que é a origem de tudo? Qual que é a causa de todas as causas? Porque se existe algo, algo causou, mas e a causa da causa, né? Então, essa sequência infinita que é um dos maiores dramas da nossa existência humana e um dos maiores problemas da mente humana. Por incrível que pareça, justamente nesse enigma aí é que surge uma explicação filosófica, racional, metafísica para Deus como sendo a origem de tudo. Então, eu estou interessado em ouvir esse papo aqui desses caras aqui. Vamos ver, vamos escutar. Opa, o negócio é cheio de design inteligente. Essa é aquela linha lá, né? O pessoal do design inteligente, mas vamos ver o que eles falam. Então, ele está em tudo. Então, Deus existe, ele está em tudo, mas não é só aqui. Vamos falar sobre como que a gente chega a uma conclusão racional de que há um Deus, apesar de não vê-lo. Olha, alguma coisa existe. Esse copo existe, não existe, Roberto? Sim. Ele sempre existiu? Não. Como é que você sabe? Ele pode ser eterno, não pode? Sim. Mas você sabe que se ele ficar aqui por muito tempo, ele vai corroer, vai oxidar e tudo, vai se degradar. Ele é matéria. Sendo matéria, ele não pode ser eterno. Ele está sujeito às leis da termodinâmica. Principalmente entropia. Ele vai se degradar, vai oxidar e vai ser destruído, vai ser transformado. Aí tem um ponto já, né? Ele não pode ser eterno. Se ele não é eterno, ele foi causado por alguma causa. Uma empresa de copos fez esse copo. O argumento é que a matéria não pode ser eterna. Então, ela foi o dono da empresa que criou essa empresa. Então, a gente sabe que a gente está observando efeitos. Esses efeitos não são eternos e esses efeitos foram causados. E esses efeitos estão dentro de uma sequência de causas e efeitos. Que a gente pode tentar, através de retrocedendo no tempo, determinar qual foi a sequência. Tipo, você nasceu do seu pai e da sua mãe. Você vai lá e descobre que foi o seu pai e a sua mãe e foram os seus avós que geraram. Sim. Desavós, tataravós, vai indo para trás, para trás, para trás. Como é um material que não é eterno, e todas essas causas que causaram esse efeito também não são eternos, você vai ter que ir procurando causas, 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 cada vez indo para trás. Definidamente. Definidamente. Mas, o que vai acontecer? Essas sequências, se você não parar nessa sequência, você vai construir uma sequência infinita de causas e efeitos. Como o Perulo, outro dia, disse que ele acha que tudo o que existe foi causado. Então, ele criando uma sequência infinita de causas e efeitos. Mas não pode existir uma sequência infinita de causas e efeitos. Porque uma sequência infinita de causas e efeitos, para eu estar observando esse último efeito aqui, teria que ter passado um tempo infinito para que eu pudesse enxergar. Tempos infinitos não existem, por definição e por princípio. É uma aberração de lógica. Então, o que eu sei? Essa sequência de causas e efeitos teve que começar com uma primeira causa. Essa primeira causa, ela, portanto, não foi causada. Ela sempre existiu. Ela é atemporal. Olha, esse aqui é um argumento interessante. Ele é eterno? A gente descobriu hoje que não. Ele é matéria. É, ele até está expandindo. Enfim, uma hora ele é... Como matéria, ele está gastando sua energia. Ele está se desestruturando, a entropia está aumentando. Provavelmente, ele partiu de um ponto de máxima, mínima entropia e máxima energia disponível na forma de trabalho. Ele está gastando e transformando em calor. O universo eterno era a primeira causa não causada do naturalista. Mas a gente descobriu hoje que o universo teve o início. Então, alguém causou o universo. O universo. Certo? Concordo. Quem causou o universo? Teria que ser como? Atemporal. Porque o universo, o tempo começa com o universo passa a existir. Pensado disso hoje. Você só pode contar tempo se os processos que estão rolando no universo estão rolando no universo. Então, aqui, só uma paradinha. Olha só, você vê o argumento racional, um argumento lógico. Ou seja, o tempo passa a ser medido, ele passa a ter uma existência Exatamente com a existência também do próprio universo. Não dá para pensar no tempo sem espaço. Então, existe uma relação intrínseca entre espaço e tempo. E não dá para você pensar nem em espaço fora do universo e nem em tempo fora do universo. Logo, tanto tempo, a medição do tempo, quanto a medição também do espaço, ou seja, esse tecido aí que é espaço-tempo, ele se dá com a origem do próprio universo. Quando o universo passa a existir. E logo, inclusive, pelas teorias mais modernas, como, por exemplo, o Big Bang e tudo, o universo teve um início. Tanto é que ele está em expansão, ele se expande. Então, ele não é atemporal. Então, o próprio tempo não seria atemporal. Olha que coisa impressionante, né? O tempo não é atemporal e nem a matéria. Então, essas coisas, elas necessariamente teriam uma causa. Agora, o ponto aí interessante é, como é que eu tenho uma causa que supere essas balizas, esses parâmetros, né? Que pudesse existir sem ser causada. Como nós poderíamos ter uma causa que nunca foi causada? E que, portanto, estaria fora dessa lógica do tempo e da matéria. Essa é a linha de raciocínio lógico aí, filosófico, certo? Vamos lá. Tempo depende de uma contagem do tempo. De um acontecimento, né? De um acontecimento. Então, ele teria que ser atemporal. Ele teria que ser imaterial. Porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às mesmas leis da matéria. Ele estaria se degradando e ele não poderia ser eterno. Certo? Concordo. Então, ele tem que ser atemporal e imaterial. Nenhum efeito pode ser maior que sua causa. Concorda? Sim. Você não pode pegar um reagente, transformar em produto e ver que o produto é maior que o reagente. Vai contra as leis da lógica, né? O que eu tenho, o que eu produzo não pode ser maior. Tenho um milhão de reais e comprei um jato de 50. Alguma coisa errada aí, né? É. Você fala esse exemplo aí, um monte de gente vai pensar. Pô, mas tem gente que tem jato de 50 milhões, né? E não tem renda, mas todo mundo está desconfiado, alguma coisa está errada, alguma treta está acontecendo. Então, olha, ele tem que ser imaterial, atemporal e tem que ter todo o poder para ter criado o universo. E ele tem que ter energia suficiente para que com essa energia ele tenha feito a matéria do universo. Porque a gente sabe que matéria veio de energia, certo? Sim. Então, olha, um tempo... Isso aí também é outra constatação. material, com energia e com poder. Deus. Deus é a primeira causa não causada. Uma conclusão lógica, inevitável. Então, olha aí. Isso é simples de lógica que a gente fez aqui. O que está se dizendo é o seguinte, né? Você precisaria ter uma origem que pudesse ser definida dessa maneira. Como atemporal, imaterial, repleta de uma energia capaz de criar matéria. E, portanto, estaria fora dessa própria limitação do tempo e da matéria. Então, essa é uma definição de algo que reúne essas características do absoluto, tá certo? Então, seria a explicação para esta causa que reúne características do absoluto. E aí, religiosamente, isso será chamado de Deus. Porque é assim que se define Deus na visão religiosa. Se define ele como um ser eterno, ou seja, não teve início, não teve fim. Então, por conseguinte, é atemporal. E também estaria não sujeito às limitações da matéria. E também seria todo poderoso. Então, haveria uma espécie de energia capaz de gerar todas as coisas, né? Gerar a própria matéria. Então, essa é uma definição de uma causa que reúne esses atributos, essas qualidades. E aí, cada um daria o nome que deseja essa origem, né? Essa causa primeira, não criada, né? Uma causa sem uma causa. É um dilema. Esse é um dilema grande da mente humana, né? Mas a via religiosa vai nominar isso como o grande criador, né? Como Deus. Não tem como você fugir. Um ser imaterial, atemporal, todo poderoso, criou o universo. Senão, você vai ter que crer em flutuações quânticas. Se você chamar os ateus aqui, eles vão falar assim, não, o professor Marcos está errado. Hoje, já nós mostramos que por flutuações quânticas, o nada, pum, pipoco, fez pipocar o universo. Ah, aí tem uma coisa que eu queria comentar, né? O nada teria gerado algo. Isso é tão interessante, né? Porque esse é um outro problema, né? Esse é um outro problema que, inclusive, vai no sentido oposto do conhecimento que a gente tem a respeito de matéria, né? Aquela lei, né? Que diz que, olha, do nada, nada se cria, não é verdade? Nada é gerado a partir do nada. Então, veja que aí você tem um problema, você gera um paradoxo, né? Porque se nada é gerado do nada, então alguma coisa sempre existiu. Alguma coisa teria que, necessariamente, sempre ter existido para que pudesse ser a causa primeira de tudo, né? Isso é uma questão, é uma questão, de novo, né? É uma questão que os filósofos antigos já tratavam isso, né? A questão de que as coisas não são geradas a partir do nada. E isso é confirmado, em grande medida, por uma constatação científica a respeito da matéria, que a matéria não pode ser destruída, né? Se ela não pode ser destruída, ela não teve, ela não teria um fim, né? Se não teve um fim, também não teria um início. É uma coisa um tanto confusa isso, né? Mas o ponto, acho que se pode abordar é disso, é que a constatação empírica, né? A constatação que a gente consegue mensurar é que não consigo gerar alguma coisa a partir do nada. Então, se não consigo gerar a partir do nada, necessariamente alguma coisa precisaria existir de maneira perene, de maneira eterna, para que pudesse dar origem às coisas, né? Olha que questão interessante, né? Vamos lá. Os filósofos gregos já discutiram essa questão. O nada, nada cria. É isso. Não tem como o nada criar alguma coisa. O que é que deu origem aos naturalistas? O que é que eles acham que deu origem ao Big Bang? O nada. Não tinha energia, espaço, tempo e matéria. De repente, pum, aquilo lá explode. De fato, essa é uma... Explodir. Foi o nada? São o nada? Então, não tem como você escapar hoje. Ou você crê no... Essa é uma questão importante para... Que é um elo perdido da teoria, né? É um elo perdido da teoria. Quer dizer, como é que eu explico uma coisa original que se origina do nada? Então, a origem... Puxa, é interessante isso, né? Crer em alguma coisa que se origina do nada exige um grau de fé imenso. Muito maior, talvez, do que precisar admitir que existe uma origem para tudo, né? Existe uma causa primeira, ainda que eu não saiba explicar, ou até mesmo que eu não seja capaz de compreender como a mente humana. Porque essa é uma questão, né? Essa é uma questão. Como toda a nossa experiência de início e fim, a experiência empírica, a experiência no mundo, que os nossos sentidos são capazes de captar, tem início e tem fim. É assim que acontece, né? A nossa experiência. Então, para a nossa mente, é praticamente um exercício impossível, um paradoxo insuperável imaginar que alguma coisa possa ser infinita. Nós não temos uma capacidade mental para imaginar uma coisa que não tenha tido um início e que não tenha sido gerada por nada e que não terá um fim. Essa coisa da... Essa coisa eterna, né? Essa coisa eterna. É complicado, né? É um grande dilema humano, que acho que é só um dilema humano mesmo, né? Porque somente os seres humanos, acho que tem capacidade entre as espécies de elaborar um pensamento que seja tão angustiante quanto esse, né? Nada em flutuações quânticas, que flutuações quânticas fazem coisas aparecer do nada. Tudo bem, pode crer, eu só acho um absurdo, né? Eu nunca vi o nada, alguma coisa... Já viu aí o seu... Apareceu. Seu drink, é isso? O nosso copo? Não tem isso, não é uma explicação científica. Então, Deus, eu digo que é uma obrigatoriedade científica, teológica e filosófica. Você é obrigado a concluir que é um Deus. Não dá para ser ateu. Não dá para ser ateu e dizer que você é racional. Hoje não dá mais. Não dá para dizer, olha, eu sou ateu, por isso eu sou racional. Professor Marcos, creio em Deus. Que coisa horrorosa. Eles não fazem isso, fazem. Cara, é tudo o contrário. Eu creio em Deus, não. Eu tenho certeza absoluta que Ele existe. Por quê? A lógica, a ciência, a teologia, a filosofia me indicam que esse ser precisou existir. Se eu estou aqui, Deus existe. Se você está aí, Roberto, Deus existe. Rodrigo, se você está sentado aí, Deus existe. Simples assim. Não tem como você fugir. Deus é uma obrigatoriedade científica, teológica, filosófica e ideológica. Deus ou deuses? Aí a gente estava discutindo isso, se são um ou vários. Aí é o seguinte, antes de prosseguir com isso daí, veja que essa é uma questão. Essa é uma questão aí que se coloca. Se você não consegue explicar racionalmente que uma coisa não se forma a partir do nada, é quase que um dever, um dever racional, um dever intelectual de imaginar que existe uma causa primeira. E que esta causa primeira se encontra com essas características que nós falamos, que seria de algo eterno, algo atemporal e algo que está para além dos parâmetros e dos limites da matéria. Então, é interessante isso que eu quero dizer, que isso é uma via intelectual de crença. É uma via intelectual, metafísica, filosófica de fé. Ou de crença, melhor dizendo. Então, é quase como se a gente pudesse determinar uma crença que não se dá a partir de algo que seja místico ou que tenha uma dimensão unicamente religiosa. O que eu quero dizer com isso? É que a experiência religiosa está pautada muito também em uma experiência que é de uma certa epifania. Que você tem um salto de um vislumbre de algo que tem a ver com sentimentos também, que tem a ver com algo que não se explica completamente pela razão. Em termos religiosos, vai se falar principalmente numa luz espiritual. Vai se falar, por exemplo, na influência do Espírito, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que se comunica não exatamente pelos meios racionais. Porém, mesmo deixando esse aspecto de lado, esse aspecto que é menos palpável, você tem um caminho de crença que não se dá por esse tipo de conhecimento, mas por um exercício intelectual. Então, olha que coisa interessante. E aí, ele é até incisivo ao dizer que negar isso, que todos esses sinais, que todo esse meio lógico que provém do intelecto, e todos os sinais que se manifestam a partir de uma verificação do universo como um todo, daquilo que ele é, quase que é um dever admitir uma existência de algo superior. Então, é interessante. Deuses, todos os épicos que tem por aí, deuses lutam contra deuses, não lutam, porque eles querem se estabelecer como deus superior. Se fossem vários deuses, esse universo seria um caos, lutas de deuses, batalhas entre deuses. O universo é sereno, calmo, tranquilo. Para o entendimento da nossa mente humana, né? Ah, mas é óbvio, né, o Rodrigo? Quem propôs essas lutas de deuses foram os humanos. A gente tem que fazer uma inferência, porque certeza absoluta a gente não tem, né? Ele não se revela aqui, tira... Isso aqui já está indo para uma outra discussão. Olha, sou eu um só, viu? Mesmo se ele falasse, né? Que é a discussão do deus único, né? Falaram assim para ele, qual que seria? Ele é ateu, se declara ateu. Eu não acredito em ateu. Eu acho que ateu não existe. Depois eu vou explicar para vocês. Ele falou assim, perguntaram para o Dawkins, qual seria a evidência conclusiva que te faria crer em Deus? Ele falou assim, nem se a estátua da Virgem Maria adquirisse vida e chegasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Cristo, creia no meu filho? Eu não creria, eu acharia que eu estava... Ia achar que ia estar tendo uma ilusão, um delírio. Corpo psicótico, um surto. Então não é falta de evidência. É insistência mesmo. Eu não quero saber de Deus. Por isso que eu falo que ateu não existe. Tem um livro no Design Inteligente muito legal, chama Undeniable. Douglas X. Undeniable é inegável. E o Douglas X fala, Deus é inegável. E ele constrói a sua tese dizendo assim, todas as crianças no mundo já fizeram várias e várias e várias perguntas para as crianças no mundo, se elas acreditavam em Deus. 99,9999999% das crianças dizem sim, eu creio em Deus. Aí ele fala, por quê? Porque criança é um pequeno cientista. Todos nós somos cientistas, profissionais ou amadores, todos nós somos, desde criança. Ainda mais quando você é moleque, né? Pior é que menina, né? Começa a pôr dedo na tomada, pula da árvore, faz tudo quanto de coisa para tentar ver como é que os processos naturais funcionam. Aí o Douglas X disse, olha, fizemos pesquisas, tem vários e vários e vários trabalhos e livros publicados ao redor do mundo. Praticamente toda criança crê em Deus. Por quê? Porque ela começa a observar o mundo ao seu redor e ela não pergunta para o seu pai, pai, o que fez esse céu maravilhoso cheio de estrelas? Ela pergunta, pai, quem fez esse céu maravilhoso? É aqui, olha só, que tem uma coisa... Interessante, né? Você fica, olha, se eu falar, vou ser cancelado, você engordou na pandemia e o cara fala, pô, tá gordinho, né? Será que existe, então, pelo que ele está dizendo aqui, né? Todos nós cremos em Deus. Será que existe alguma coisa que é inata que leve o ser humano a acreditar em Deus? Ou se, ao contrário disso, ele seria uma construção que o ser humano faz a partir depois, depois já de raciocinar ou refletir sobre a existência das coisas e não encontrar uma resposta, ele cria, né? A explicação do ateu é essa, né? Que como o ser humano não encontra resposta para os dilemas da própria existência, né? Para essa existência que não teria uma finalidade, que não teria um propósito, né? Para as contradições da própria vida, né? Como se vivêssemos uma existência sem propósito, então o ser humano, na sua invenção, na sua criatividade, ele inventaria, criaria um ser, um Deus, um ser, para que pudesse ter alívio das suas dores e encontrar uma explicação, porque viver sem explicação seria um grande absurdo, né? É um absurdo da vida, aí a gente já pode falar até, por exemplo, do filósofo Albert Camus, né? Falando sobre o absurdo da existência, né? E, enfim, propõe ali de que nós não precisaríamos dessa explicação para poder encontrar um sentido para a vida. Mas o fato é que os ateus vão dizer isso, né? Que o homem, em sua inventividade, na sua criatividade, vai propor a existência de um Deus. Mas o que está sendo falado aqui, o que ele está dizendo é o contrário disso, né? Ele está dizendo que, de maneira inata, de maneira assim, como se isso estivesse, fosse parte da nossa natureza, da natureza do ser humano, né? Então, na sua acepção mais plena, na sua primeira natureza, na sua infância, ele acredita, ele, de alguma maneira, é levado quase que intuitivamente a saber que existe alguém, um ser superior. E que, na verdade, é a vida adulta, né? O desenvolvimento intelectual, talvez, que vai levá-lo depois a querer negar aquilo que é instintivo. Será que isso é uma verdade? Olha, no campo da religiosidade, isso também encontraria uma explicação, né? Uma explicação que é a de que o ser humano tem uma natureza divina. Como parte disso, de maneira inata, ele tem esse impulso dentro de si de buscar a origem dele mesmo, que estaria no Criador, né? E aí, o que ele está dizendo é o seguinte, que uma criança, sem os filtros sociais, sem os filtros do intelectualismo, do politicamente correto e outras opressões, Ao observar o mundo, a natureza, os sinais que existem nos céus, na terra, enfim, em toda a sua existência, intuitivamente, ele intui, sem precisar ser ensinado, é isso, essa é a ideia aqui, de que existe alguém, de que existe um Criador, né? Olha, está aí outra coisa para pensar, está aí outra questão para debate, né? O que vocês acham? Aí ele diz que quando a gente chega em 16, 17 anos, a gente começa a falar assim, puxa, Deus é mal. Olha, tem o mal do mundo, que é um grande problema teológico, eu admito que é. Verdade. Por que que há mal no mundo? Um dia eu vou chegar para Deus e falar assim, Senhor, por que que o senhor, né? Ele vai te falar assim, ele vai te falar assim, ele vai te falar assim. Eu sei, mas o pessoal fala assim, não. Seis que quiseram. Isso já foi resolvido teologicamente, mas tem discussões e discussões rolando, significa que eu fui, assim, muito bem resolvido, né? Eu vejo várias interpretações, ainda fico com alguma dúvida, né? Eu não entendi ainda muito bem o que Deus deixa existir mal no mundo. Eu só não vou questioná-lo. Por quê? Porque eu sei que ele é Deus. Ele sabe muito mais do que eu. Eu só não estou entendendo muito bem. Mas aí o pessoal fala assim, puxa, tem mal no mundo. Não, Deus não é bom o suficiente. Ah, para que que eu vou querer nesse Deus? Ah, eu vou sair na balada hoje. Ah, mas Deus disse que a gente tem que se guardar. Então, será que a negação de Deus seria uma forma de procurar um consolo? Para a contradição da própria existência? Ele vai contando lá as razões que os ateus usam para cancelar a Deus. Eu tive problemas com os padres. Do Alckmin foi isso, né? Eu fui abusado pelos padres. Várias coisas. E aí você cancela a Deus. Mas eu tenho muitos amigos que se declaram ateus. Amigos. Aí eu começo com... Outro dia eu estava com o Russo. Albert Lebedev, grande amigo meu. Albert, você crê em Deus? Não, sou ateu. Ô, Albert, o que é isso? Ah, veja, isso, isso. Não, eu sou ateu, ateu, ateu. Aí uma hora ele chegou assim, mas se Deus existisse, olha bem, por que ele estaria deixando aquela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, matando tanta gente e tudo? Falei, Albert, então você crê em Deus, né? Você só discorda com os seus métodos, dos seus métodos, né? É, tá vendo? A gente sabe que tem um Deus. A gente, a gente, a gente, a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, o seu eterno poder e sua divindade seriam vistos claramente. É, aqui tem uma questão, né? Só pra intervir um pouquinho aqui. Esse é um grande problema de fé, é um grande problema teológico mesmo, na verdade, né? Por que razão, né? Deus sendo bom, sendo a bondade, tendo os atributos do bem e tendo criado todas as coisas e criado, inclusive, os seres humanos e a natureza e o mundo, é porque haveria, por que razão haveria o mal no mundo e Deus ficaria alheio a isso, aparentemente, né? Então, isso é uma grande questão de fé, realmente, né? Que o mundo é formado de contradições, isso é um fato, né? Por isso que eu dizia agora, será que o caminho da negação de um Deus não está também numa certa revolta, numa certa angústia de negar todas as coisas, embora você possa observar que as coisas parecem ter um sentido e um propósito, tão grande a injustiça, tão grande a contradição e tão grande a agonia do existir num mundo como esse, que isso leva as pessoas a negar a própria existência de Deus, embora, inicialmente, elas tivessem o ímpeto de compreender que Ele existe, né? Mas esse realmente é um grande problema teológico e filosófico nessas contradições, um dos caminhos de explicação para isso, a depender de qual é a fé da pessoa, mas um dos caminhos de explicação é Deus permite que essas coisas existam, porque é necessário que exista oposição em todas as coisas, é necessário que esse mundo seja contraditório e por algum propósito maior, essa experiência mortal, essa experiência humana que nós passamos precisa estar submetida a esse mundo cheio de contradições, a esse mundo caótico de alguma maneira, porque somente assim nós poderíamos vivenciar algo que se chama o arbítrio, né? Seria possível para qualquer um de nós vivenciar algo que se chama a escolha pela virtude, porque existe uma outra possibilidade, que o mal existe e nós teríamos que lidar com ele, né? Nessa explicação, Deus não é a causa do mal, né? Porque se Ele fosse a causa do mal, Ele deixaria de ser Deus, né? Mas Ele permite que essas coisas existam, que coexista o bem e o mal, porque existe um sentido para isso, existe uma razão de ser e para que a existência humana possa ter um sentido, um propósito eterno, essas leis da natureza, incluindo a dor, a tristeza, a morte e tudo mais, né? Que traz uma angústia à vida, essas leis da natureza precisariam operar, né? Então, Deus não intervém, essa é a questão, exceto em situações muito específicas e de acordo com uma razão de ser também que em alguns momentos ocorreria uma suspensão das leis da natureza por aquilo que nós chamaríamos de milagre, né? Mas essa não é a regra, não é a regra, né? Ou seja, a crer em Deus pressupõe admitir que existe um propósito e uma sabedoria maior nele e no plano dele, nos propósitos dele, para além das contradições que nós enxergamos no mundo transitório. É porque também tem isso, de acordo com a fé cristã, por exemplo, esse mundo não seria o mundo definitivo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Vamos ver mais um pouquinho, daqui a pouco a gente conclui. Nós vemos, claramente. A Bíblia também diz, ó, diz o Nécio no seu coração, não há Deus. O Nécio ali é o tolo, o cara que está tentando dissimular, disfarçar, alguma coisa assim. A conclusão de que há um Deus, ela é inevitável. Será que não é o contexto que a gente foi criado, não? Sei lá, tipo, pegar uma tribo dentro de uma mata que nunca teve contato com um ser humano, que não sabe o que é Deus, não sabe o que é igreja, não sabe o que é Jesus. Já te falaram que você leva jeito com as palavras? Deixa eu pular isso aqui. Pronto. Tribo de ateus? Não sei. Não, nenhuma, Rodrigo. Outro dia saiu um trabalho que disseram que acharam uma tribo de ateus. Fizeram uma propaganda ao redor do mundo. O pessoal foi olhar e falou assim, de fato, eles não são ateus. Eles creem em Deus. Se você vai olhar... Eles acreditam em algo ali. Deus, Sol, Deus, Lula. Todas as povos, tribos, no mundo, cultuam um Deus. Pode ser variações desse Deus. Todos, por quê? Porque Deus é inevitável. Deus é uma obrigatoriedade, uma conclusão lógica. Você pode estar no meio da floresta, você olha para o seu redor e fala, ah, um Deus. Só não sei quem é. Aí ele, tudo bem, aí você começa a cultuar deuses diferentes e tudo mais. A Bíblia é a revelação de quem seria esse Deus. Será que não é algo da mente humana que tem necessidade de estar em alguma coisa? Você precisa de um pai que te proteja. Eu tenho um pai, eu tive um pai maravilhoso que me protege, eu não preciso de outro, tá? A questão que eu estava falando antes. Estou bem servido de pai. Eu fui criado num contexto católico. Minha família, meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, né? Sempre igreja, Jesus, crucifixo, demônio. E aquilo está no meu subconsciente, assim como está no consciente dos meus filhos. Mas se você pegar uma família que, sei lá, foi criada em outra religião, candomblé, ele já acredita no caboclo. São outros deuses, né? Sim, mas o Rodrigo, versões diferentes de Deus. Mas todos entendem que há um Deus, um ser sobrenatural, fora dos limites da matéria, do espaço e tempo, que existe, que está ao redor de nós nesse mundo. Todo mundo, não tem uma tribo de ateus. Essa tribo que eu falei que publicaram esse trabalho, o pessoal foi olhar lá e falou assim, peraí, forçaram a barra aqui, eles também criam num Deus. Não existe, não me engano. Não existe. Não existe uma tribo que não acreditou em ninguém. Tremenda de uma exceção entre milhares e milhares e milhares de povos na Terra que criam, que haviam Deus. Quando você não tem a revelação da palavra de Deus, da Bíblia, você vai começar, pô, quem deve ser? Ah, então eu acho que ele é assim, são vários. Mas a Bíblia fala, olha, essa aqui é a revelação. O Deus que vocês estão procurando é esse. Paulo, né? Lá no... Entre os gregos. O aerópalo. O aerópago. Ele falou, ó, o Deus desconhecido. Eu estou trazendo para vocês o Deus desconhecido. O Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas que se revelam através da sua palavra, a Bíblia. Então aí a gente tem, pela palavra de Deus, o conhecimento de quem, de fato, seria esse Deus que a gente está procurando. É interessante, hein, pessoal? Um debate aqui bacana, né? Um debate interessante. Essas questões eu gosto de trazer aqui para falar sobre elas, principalmente do ponto de vista mais filosófico. Esses temas se intercalam, os sistemas filosóficos e também teológicos, religiosos, porque nós estamos no campo da metafísica. Estamos nessa parte aí da filosofia que busca compreender coisas que estão para além da matéria, para além daquilo que se transforma em empirismo, em ciência. Mas é isso. Diz aí o que você achou. Eu acho esses debates interessantes. Diz o que você pensa aí dessas questões. E vamos continuar trazendo temas e discussões aí que sejam bacanas aqui para o canal, para a gente refletir juntos. A ideia aqui é refletir sobre o mundo, sobre a vida. Pensar, pensar questões que têm a ver com a existência humana, com esses dilemas filosóficos que se apresentam para nós. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.